Fala pessoal, tudo bem? Esse é o canal Aeropauta, o canal voltado para ajudar a entender as principais notícias de aviação do Brasil e do mundo. Pessoal, vocês viram essa notícia aqui? A Fraporte, administradora do aeroporto de Porto Alegre, ela já concluiu a fase 2 das obras de reabilitação do aeródromo e já inclusive anunciou que a partir do dia 21 de outubro vai voltar as operações do aeroporto de Porto Alegre. É uma boa notícia para todo mundo, afinal de contas esse aeroporto é importantíssimo, não apenas para a região sul, mas como pensando em malha aérea, é uma notícia muito importante, porque esse aeroporto é importante para a questão de conectividade no país inteiro. Vamos ver um pouquinho como estão as obras e saber quais são as próximas etapa que vai ser concluída aqui no aeroporto de Porto Alegre, tá bom? Mas antes não esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, pegar esse vídeo aqui, mandar nos seus grupos de WhatsApp, no seu grupo do Facebook, etc, tá bom? Aproveita o ensejo também, já aqui na descrição do vídeo nós temos um link da nossa rede social, basta você clicar lá e se você quiser pode deixar a sua sugestão de pauta para a gente, né? Deixa o link da matéria, tá pessoal? Peço por gentileza que o pessoal está mandando aqui, mas tem que deixar o link da matéria e também se você quiser um pseudônimo, pode ser um apelido, alguma coisa assim, pode deixar lá que a gente coloca aqui também para vocês, para a gente ler juntos a matéria, tá bom? E aproveita, o pessoal que está mandando, por favor, segue a gente também, não é? Não apenas mande, mas também ajude a gente a crescer cada vez mais e mais também lá na rede vizinha, fechou? Então, pessoal, como eu falei anteriormente, a Fraport, ela anunciou que a partir do dia 21 de outubro vai começar aí as operações no aeroporto de Salgado Filho, né? Que é o aeroporto de Porto Alegre, eu já tive umas duas vezes lá no aeroporto de Porto Alegre, voando avião de pequeno porte, avião monomotor. E assim, pessoal, vou confessar com vocês, viu pessoal? Realmente, eu não imaginava que em tão pouco tempo eles conseguiriam a façanha de deixar esse aeroporto operacional, pelo menos em parte dele, né? Mas deixar esse aeroporto operacional como eles prometem, né? Por que, pessoal? As obras... A situação foi realmente caótica, né? Vamos rever aqui algumas imagens que a gente tinha na época, né? Isso aqui foi em março, logo após as chuvas que destruíram boa parte lá da região metropolitana de Porto Alegre. E assim, pessoal, a gente vê essas imagens aqui, pessoal, realmente... A gente lembrar dessas imagens aqui, pessoal, realmente ficaram icônicas aí em termos de dilúvio que aconteceu lá no sul do país, né? E em pouco tempo, como eu falei para vocês, pessoal, estou realmente bastante surpreso, né? Que a empresa conseguiu fazer com que no dia 21 próximo, ou seja, hoje é dia 18, No dia 21 próximo, ou seja, poucos dias próximos aí, eles vão reabrir as operações para o aeroporto Salgado Filho. Mas não vai ser na sua totalidade. Negativo. Eles vão fazer de uma forma parcial, né? Ou seja, eles já fizeram toda a parte de... Como eles fizeram agora a parte de limpeza e reabilitação do aeroporto, né? Eles não podem liberar a pista inteira. Eles vão deixar apenas um trecho da pista, como está falando aqui, ó. Um trecho de 1.400 inicialmente vai ser disponibilizado, né? Inclusive também as Taxway Delta, a Mike Fox, a Foxtrot e a Tango Lima, aquela que fica lá mais ao fundo, né? E mais adiante, né? Em relação à pista. E assim, pessoal, o aeródromo realmente, eles já estão... Para poder chegar a esse ponto, pessoal, não é fácil, né? Eles divulgaram há um tempo atrás algumas imagens de como estavam ocorrendo as obras, né? De recuperação, né? E assim, pessoal. Muita gente aí, eu vi pessoal comentando aqui nos grupos de Whats. Eu participo de muitos grupos de Whats, né? Bastante mesmo. E aí eu fico acompanhando lá o que o pessoal vai falando, né? E eu vejo que o pessoal, às vezes... Principalmente o pessoal mais leigo, né? Que não tem obrigação de saber tudo sobre aviação, naturalmente, né? Mas pessoas que têm curiosidade da aviação, mas não sabem a importância que é de fazer um serviço que eles estão fazendo aqui, tá bom? Porque aquele negócio... Por que eles não poderiam simplesmente deixar a água baixar e já jogar... Permitir o pouso das aeronaves, né? E geralmente quem fala isso é quem mora na proximidade. Eu gostaria que o aeroporto estivesse o mais rápido possível aberto, né? Por que aquele negócio, pessoal? Imagina o seguinte, né? O aeroporto ficou meses, né? Ficou com água, né? Ficou com a pista alagada. Vamos pegar a pista, né? Com a pista alagada, né? Imagina. Como é que está a situação do subleito? Como é que está a situação aqui embaixo dessa pista? Como é que está a situação desse asfalto aqui, né? Como ele ficou muito tempo encharcado, né? E a gente sabe que as pistas têm grooving, né? Que tem uma série de proteção aí para evitar de ficar a pista encharcada, né? Que prejudica a qualidade do material aqui, né? Do... Do... Da... Do concreto... Tanto do concreto, né? Que é essa região aqui. Normalmente na cabeceira aqui de pistas de aeroportos grandes, inicialmente são feitos de concreto. Depois é feito de material de asfalto, né? E aí o pessoal fica assim, poxa... Não poderia simplesmente aí escorrer essa água e já permitir a abertura? Mas não pode, pessoal. Porque afinal de contas a gente sabe que... Imagina se uma aeronave pousa nessa pista aqui e... E abre um buraco. Uma... O asfalto cede com o peso do avião. A gente tem que lembrar, a pista tem que estar preparada para receber tanto um pouso bem executado, um pouso manteiga, né? Tranquilo. Quanto pousos, vamos dizer assim, um pouco mais fortes, né? De repente um pouso mais duro, né? Que vai imprimir uma carga sobre o subleito maior, né? Então a empresa tem que se resguardar. É melhor parar as operações, fazer um tratamento do subleito, ver como é que está a situação aqui, ó. Do subleito, né? Tirar a camada asfáltica, né? Que estava lá no local. Colocar uma nova. E aí sim permitir o pouso e decolagem dessas aeronaves, tá bom? Então é assim, pessoal. A gente tem que ter em mente essas situações, né? Afinal de contas, uma pista de aeroporto não é tão simples assim de a gente deixar ela operar, tá bom? Sem os devidos cuidados, naturalmente. Então eles falam aqui que foram mais de 1.200 pessoas atuando 24 horas por dia. E entre o dia 7 e 11 de outubro, né? Ou seja, semana retrasada, né? Semana passada, o JAVE, né? Que é aquele avião que fica fazendo as aferições dos componentes eletrônicos, né? De aproximação, etc e tal. Estava lá em Porto Alegre para fazer todas as aferições para ver se estava tudo certinho porque também tem aquela coisa, né? Não apenas o pavimento da pista que foi prejudicado, mas não. Aqui, na cabeceira, normalmente você tem as antenas de ALS se você tem a antena de LOC, né? De LOCALIZER. Enfim, vários equipamentos eletrônicos que ficaram inundados. Isso sem falar, né? Do terminal aqui também, né? Porque o controle desses equipamentos aqui se dá mais próximo do terminal ou às vezes até dentro da torre. E muitos desses lugares ficaram submersos, né? Então, assim, pessoal, toda essa situação aqui tem que ser averiguada com atenção. E como eu falei no começo, foi bastante bacana, né? Foi um tempo para reinício das operações, mesmo que parcialmente, muito pequeno. Achei muito legal isso aqui, trazer isso aqui para vocês porque é um feito, pessoal. Não é simples fazer uma operação dessa num aeroporto tão importante quanto o aeroporto de Porto Alegre, tá bom? Aí ele também fala aqui que o check-in de despacho de bagagem continuará sendo realizado no check-in internacional, no piso 2, né? Ficou livre dessa aguaceira danada, tá? Aí fala também da retomada dos portões de 113 e 124, né? Vai ser utilizado os portões de 113 ao 124, né? Para poder fazer esse retorno das operações. E aqui também, pessoal, tem aqui... Eles falam também que a pista e sua extensão completa deve ficar pronta até 16 do 12, tá? E que quando também está prevista a retomada de voos internacionais. Por enquanto, então, as operações internacionais, né? Que a gente lembra que tinha a operação da Copa Airlines, né? E muitas operações da Aerolíneas, né? Que ia para Buenos Aires, vão ficar ainda suspensas. Então, como eles falam aqui, vai ser retornada aí essas operações apenas a partir de dezembro desse ano, tá? E para esses destinos, as passagens já estão... Para os demais destinos, né? Desculpa, para esse destino, as passagens já estão sendo comercializadas pelas companhias aéreas, né? Pessoal, gostei muito dessas informações. Achei muito interessante, né? Porque, afinal de contas, é um aeroporto muito importante. Foi uma situação bastante catastrófica aqui que aconteceu no Porto Alegre. Mas o pessoal lá da Fraporte está conseguindo aí reverter essa situação. E com relação a que eu vejo aí o pessoal comentando com relação à questão de quem vai pagar essa conta, né? Normalmente, pessoal, essas empresas concessionárias possuem seguradoras, né? O que ainda não ficou claro é até qual a porcentagem em relação a pagar todos esses custos que eles estão tendo, quanto que vão ficar para ser quitado pela seguradora, pela Fraporte, etc. Isso ainda não está claro, mas talvez no final das operações aqui de reconstrução do Salgado Filho, eles vão estar com essas operações aí. A gente vai ter essas informações, né? Porque isso aí fica uma dúvida para a gente, né? Porque é um custo muito grande fazer com que essas... Não apenas a questão de pistas aqui, né? Mas também lá dentro, né? Todas as escadas rolantes, todo aquele material eletrônico, elétrico, né? Os assentos, as esteiras, tudo. Tudo ficou embaixo d'água, né? E tem um custo para se colocar isso aí tudo de volta, né? Quem vai pagar essa conta é uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade que eu tenho também. E assim que eles liberarem essas informações, a gente conseguir essas informações, a gente vai trazer aqui para vocês também, tá bom? Por isso, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, pega esse vídeo aqui, manda para os seus amigos e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.